Eu tenho a foto da Kimberly aqui, essa é a jovem que apareceu ontem dentro do carro que nós mostramos a imagem em primeira mão no balanço geral. Ainda durante o balanço, o pessoal mandando aqui no nosso Zap da Record, mandando no Instagram lá do Thiago Valentim, muita imagem desse carro saindo ali pela Alonso e Alonso e a mulher sendo espancada no banco do passageiro. Olha, isso acontecia ontem, né? Durante o horário do almoço, enquanto o nosso programa estava no ar, nós colocamos a imagem no ar e aí muita gente começou a denunciar, a procurar a polícia e aí nós descobrimos que a família dela disse que ela estava sequestrada. Ela ficou na casa de uma amiga para se esconder do ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. Aí ele descobriu, foi até lá e segundo as informações, estaria até armado. Levou essa jovem que foi agredida várias vezes. A informação que nós temos é que agora há pouco, me parece que o Ribeiro disse ali que ela foi levada para a delegacia e estaria sequestrada nas mãos desse homem. E olha, nós conversamos com a mãe, que ainda fez um apelo no momento em que soube que a mulher que era espancada no carro, aquela imagem que estava no balanço geral, era a filha dela. Acompanhe. As imagens do motorista batendo na passageira foram feitas na região central de Franca. Está espancando a passageira do lado, um tempão batendo na moça. Olha lá, está batendo na moça, HAT 7794. As agressões foram registradas nesse ponto por uma mulher que também transitava aqui pela avenida Dr. Ismael Alonso Alonso. Logo após, o vídeo foi postado em um aplicativo de celular e chegou até a família da vítima. Eu estava trabalhando, eu parei quatro e meia da tarde, tinha um monte de ligação no meu celular, o pessoal lá me ajudou, falou que o vídeo estava viralizando, eu tentei ligar para ela, não consegui, tentei ligar para ele também, não consegui, mandei umas mensagens, ele visualizou e não respondeu. Pedi para o pai, até na casa da mãe, a mãe falou que ligou para a minha filha, ela falou que queria ficar com ele, eu sei que isso é mentira, essas brigas não é de hoje, já vem constante. Ele me ameaça faz tempo, fala que vai pular na minha casa, que vai me picar, que vai me pôr fogo, então eu só quero que ele entregue a minha filha de volta, porque ele também tem filho, é só isso que eu quero, é só isso que eu quero que vocês achem minha filha. Segundo testemunhas, a vítima foi ameaçada e sequestrada na casa de uma amiga, no centro da cidade. Minha filha, em volta do meio dia, me ligou no trabalho, que estava indo para lá e chegou, desesperada, que esse Luiz Fernando entrou na minha casa, armado, pegou ela no quarto, bateu muito nela primeiro e levou ela. E falou para a Ana Júlia que depois voltaria para matar minha filha, que ia matar ela, depois mataria minha filha. E depois chegou o vídeo para você e para a família também, que ela estaria sendo agredida dentro de um veículo. Sim, eu tenho um grupo de amigos, chegou no grupo de amigos, aí eu mandei para minha filha e ela mandou para a família, para a gente, viu que era ele por causa do carro, só que o carro é roubado, não é dele. A jovem estava morando na casa da amiga, na rua Floriano Peixoto, devido às ameaças sofridas. Ela foi para a casa dela, porque lá em casa ele me ameaça, ameaça meu irmão, ameaça meu filho, ameaça todo mundo, é difícil, eu falei, então fica aí, ela me mandou onde, falou, ela está bem, vou cuidar dela aqui, ela me ajudou. Foi onde eu saí hoje, aconteceu tudo isso. Ele não aceita a separação, toda vez ele vai e pega ela de volta, mas agora ela não quer. Nós estávamos dando guarda para ela, porque ela sabe se ela fosse para a casa dela, ele ia entrar lá e ia pegar ela de qualquer jeito, então ela achou que em casa ele não iria. Um boletim de ocorrência foi registrado na central de polícia judiciária. A Helene faz um apelo para ter a filha de volta. Eu quero que você ponha a mão no coração, porque eu sou sua mãe, eu não preciso disso, eu te amo, pelo amor de Deus, não faz isso, vem embora. Só isso que eu quero, eu quero a minha filha de volta, só isso, só isso que eu quero. Olha aí o desespero dessa mãe, falando com o Balanço Geral, a gente está vendo toda essa situação, eu tenho o Rafael Ribeiro, a informação me parece aí que a Kimberly, nesse momento, já está com a polícia. Ela estava sequestrada nas mãos desse homem, do Luiz, mas agora a informação é que ele está na delegacia, nossa equipe está na porta da delegacia, e assim que tanto a delegada, quanto os familiares dele e dela, toparem gravar ou falar ao vivo com a gente aqui, nós abriremos o sinal direto da DDM de Franca. Mas enquanto isso, eu vou com a Márcia Maria, que tem mais detalhes também desse caso, porque olha, o trabalho, na verdade, a gravação realizada por essa pessoa, que estava logo atrás, foi essencial, e isso acabou viralizando para todo lado esse vídeo, chegou aqui no Balanço Geral, poucos minutos depois que a gravação foi feita, foi ao ar aqui no Balanço, Márcia Maria. E a informação que nós temos é a seguinte, né, que esse casal que estava no carro atrás, foi um casal fundamental para que a polícia conseguisse chegar a tempo do pior acontecer com a Kimberly, já que ela está viva nesse momento, junto com a polícia. É isso, Márcia, boa tarde. Uma boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, Valentim, foi esse casal, tá, a peça fundamental para que a polícia conseguisse desenrolar esse caso. Esse casal, Valentim, seguia pela Ismael Alonso e Alonso, depois de sair de um restaurante, eles tinham acabado de almoçar, então os dois seguiam para o trabalho. De repente, durante o trajeto, o carro preto simplesmente entra com tudo na frente do veículo deste casal. Até então, eles não perceberam nada de estranho, só ficaram assustados com a manobra radical do condutor. O carro todo insufilmado, eles não perceberam nada, mas como o motorista começou a zigue-zaguear pela avenida, eles começaram a observar. Então, a mulher que estava no banco do passageiro, olhou, viu que o motorista estava alterado e agredindo a jovem. Nós estamos aqui, ao vivo, com o marido dela. Ele não quer se identificar, mas veio até aqui a nossa emissora, até a Record, para poder dar esse relato que realmente foi impactante. Foi um relato que todos eles, os dois, ficaram muito assustados. Eu vou me posicionar aqui, Valentim, para conversar com ele neste exato momento. Muito boa tarde, eu sei que você não quer mostrar o rosto, não quer ser identificado. Mas conta para a gente, você e a sua mulher tinham acabado de almoçar e seguia para o trabalho. O que vocês perceberam dentro daquele veículo, aquele veículo que estava zigue-zagueando pela avenida Ismael Alonso Alonso? Oi, boa tarde, Márcia. Nós percebemos uma estranheza na maneira como ele, ali na altura, esteve o Lão Boa Rua, entrou. A princípio, a gente achou que uma pessoa, sei lá, com pressa, algo assim, nesse sentido. Mas, no decorrer da rua, minha esposa percebeu a agressão. Então, repetidas vezes essa agressão. E começamos a tentar acionar um 9-0, só que por algum motivo a ligação não completou. Nesse meio tempo, para a gente não perder a placa, enfim, a informação para poder acionar mais tarde, alguma coisa nesse sentido. Foi onde teve a iniciativa de fazer esse vídeo, para que, enfim, a gente pudesse colaborar com alguma coisa. Porque nós percebemos que a agressão era repetida. E muitas vezes, muitas vezes, ele saía do controle do carro para agredir a mulher. Como que ele agredia com socos? O que vocês puderam visualizar? Socos, vários socos, estrangulamento. E repetidas vezes, repetidas vezes, ele saía, projetava o corpo para cima dela para poder agredir. E tirava até as duas mãos da direção? Exato. Muitas vezes, principalmente mais ao final da Alonso e Alonso, com a... ali passando a cachoeira, o carro meio que desgovernado, pondo em risco até outras pessoas. Durante o trajeto, vocês também perceberam que essa moça, ela tentou pedir socorro, né? Sim, aparentemente sim. Só que como o carro estava todo fechado, balançando também, nós imaginamos que ela tentava sair do veículo e ele agredia, não deixava, o veículo estava trancado. Começou o filme. E muitas vezes, teve uma hora, inclusive, que a minha esposa projetou para fora do carro e gritou para que alguém pudesse ajudar, né? Socorro, ajuda, o rapaz está espancando a moça do carro da frente, enfim. Só que como imaginamos que o carro estava inteiro fechado, ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo, qual carro era e não conseguia ver. Parecia algo premeditado, né? Um carro todo insufilmado, vidro fechado, muito calor, certamente as portas trancadas, então, é... A gente não... apesar de ter tentado, né, ajudar, o nosso intuito era, vamos falar, alguém tem que parar esse carro, porque ele não vai parar de bater na moça. Só que, por N motivos, a gente acabou depois perdendo um pouco, perdendo o contato com o carro, né? Vocês chegaram a seguir esse carro por cerca de 3 quilômetros, né? Sim. Ali, desde a altura da Estevão Lamborghini, até próximo ao Tomé, que é o Galo Branco ali. Depois, por conta desse... dele cortar os outros carros e até perder o controle do carro, a gente acabou perdendo o contato e não conseguiu mais acompanhar e ajudar de alguma forma a polícia, enfim, alguma coisa assim. Agora, você que estava na direção, sua esposa ao lado, o que que passaram, né? O que que passou na cabeça de vocês ao se deparar com aquela situação, com aquela cena de agressão, de crueldade mesmo contra aquela jovem? É algo até difícil de explicar, porque, no primeiro momento, é como se a gente não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Falei, mas peraí, está acontecendo, sabe? E, com o tempo, a gente acaba percebendo que, assim, repetidas vezes, a gente não achou algo, assim, por acaso, né? Num descontrole ali, num momento, sabe? Porque foram 3 quilômetros, igual você disse, mais ou menos, com agressões, então, alguma coisa mais séria, enfim. Então, assim, falo até por mim, não passa tanta coisa na cabeça, assim, porque você fica num estado um pouco, assim, como se fosse em choque, né? E a minha esposa, ela teve, principalmente no momento do vídeo, a serenidade de se acalmar, porque, às vezes, quem vê o vídeo acha que, olha, gravou e está tudo certo, né? A gente tentou fazer a denúncia primeiro e depois usou o vídeo para não perder o material e poder fazer essa denúncia futuramente. Deu certo a denúncia, tanto no 90 quanto no 180, né? Então, assim, ela manteve o controle. Estou muito orgulhoso da esposa que eu tenho, porque ela conseguiu manter o controle da situação, principalmente no momento do vídeo, para tentar passar a informação o mais clara possível, não ficar, né? Mas, assim, é revoltante, porque a gente não sabe a história, né? Claro, acompanhando agora o caso, a gente consegue, né? Tem acesso a um pouco de informações, mas, assim, é... A gente sempre acha que é uma coisa distante. E eu acho que o principal disso tudo é a gente entender a importância de uma denúncia, não só de vídeos, enfim, mas da denúncia e se atentar, porque nós estávamos voltando do dia normal, almoçando normal, almoçando normal e, do nada, aconteceu. Então, a gente sempre se atentar a isso. Pode estar mais próximo e pode ser mais corriqueiro do que a gente imagina. Pode estar muito mais perto com gente que nós conhecemos, né? Enfim, é... do que a gente pensa. A gente sempre acha que é uma coisa que está longe e, às vezes, está debaixo do nosso nariz. E aí